Música Música Vai, agora é que é mils Vai, 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 força e energia positiva Música 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 Homem É homem, é homem É homem Música Música Ei, é homem Música 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 Take you past our satellites We can see the world we brought to life To life Love me like you do 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 Touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? Yeah I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head's spinning around I can't see clear no more What are you waiting for? Yes! Yes! Melissa! No! 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 Touch me like you do, touch me like you do, yeah What are you waiting for? Não é fixe o laço, o laço é fixe. Olá, boa noite. Como é que todos te chamas? Eu sou o Luís Batista. Luís Batista. Quantos anos tens? 21 anos. 21. E já cantas assim, pá. A parte que eu mais gostei foi o falsete. Aliás, no canto é a coisa que eu encanto. Tu passas, né, Celso, nos homens, com falsete e com... Passas. Definitivamente, em termos de televisão, foi um bom momento. Olha, parabéns, bem-vindo ao The Voice. Olha, até fiquei com calor para tirar o casaco. Olá. Olha, não sei, de repente isto é que é seu olho. Vou dizer, Luís, os falceiros estavam brutais. Tu tens um controle na tua voz brutal. E aquilo que eu mais gostei, quando nós virámos as cadeiras, quando eu virei a cadeira, senti que tu estavas a cantar ainda com mais garra. E tu tens muito charme a cantar. Eu acho que isto serve realmente para os grandes artistas. Portanto, adorava poder trabalhar contigo. Obrigado. Muito boa noite. Boa noite. Há quanto tempo é que tocas? Desde os 13, portanto há 8. E compões? Sim, claro. E se ficares na minha equipa depois podemos ouvir alguma coisa? Até pode ouvir agora. Não, não. Era muito mais giro quando tu ficasses na minha equipa que a gente fizesse isso. Para surpreender toda a gente. O que é que tu achas? Acho muito grande. Que assim, Luís, eu gostei muito. Não foi só dos falsetes. Eu gostei de tudo. Parabéns. Olá, Luís. Olá, Luís. Normalmente digo que as pessoas nascem com estrelinhas, sabes? E sente-se que tu nasceste com estrelinha, que tens uma estrelinha aí ao pé de ti. E sabes de música. E parabéns pelas tuas escolhas a nível de melodia. Obrigada por nos teres trazido aqui um bom momento de música. Exato. Acompanhado, obviamente, pela nossa banda. Um aplauso enorme para vocês! Bem, agora é o mais difícil, não é? Luís. Só antes de decidir, eu queria agradecer muito aos meus amigos que me vieram apoiar. Ah, boa. E... Especialmente é um amigo que veio da Finlândia de propósito. A sério? Ele está ali. Finlândia? Bem. Vai cá. Boa. E a minha decisão? Luís, pensa bem, Luís. Pensa, Luís. Pensa com carinho, Luís. Luís, vá lá, Luís. Oh, Luís. Luís, Luís. Eu estou aqui. Eu acho que tu és, sem dúvida alguma, seriamente um dos fortes candidatos para chegar à final deste programa. Nem minha equipa. Nem minha equipa. Nem minha equipa. Olha, na minha equipa tu vais ganhar depois. Luís. Olha quem ganhou o ano passado. Não, não, não. Atenção. Olha, eu estou fresca. Atenção. Eu estou sem querer ganhar. Mas já estás com a mente feita ou ainda dá para mudar alguma coisa? Já escolheste uma... Não, não. Eu vim para aqui mesmo. Não queria... Olha, então... Então é assim, Luís. Não, Anselmo. Luís. Luís. Lu... É assim. Luís. Querido Luís. Vai começar outra vez. Sou muito bufo. Vais ganhar no voice. Está escrito. Acabou. Na minha equipa. Vais ganhar. Vais ter direito também o quê? Temos buffet... Luís, posso? Olha, anda cá, anda cá. Anda cá, Luís. Olha. Essa técnica já é tão velha. Sente só o conforto desta equipa aqui na minha cadeira, por favor. Calma. Eles fazem isso toda a gente. Luís. Posso experimentar? Podes. Estás à vontade. Luís, please. Pensa bem. Luís, olha. Eu quero vencer este programa. Tu tens que vencer este programa. É muito fixe. É muito fixe. Já desistiram? Já, já, já. Boé, boé, boé. Eu não preciso disso tudo. Anda lá fazer música, está bem? Oh, oh, oh. Nós também vamos fazer música. Não, não, não. Bora lá. Vem cá, Luís. Hã? Um grande aplauso para o Luís. Agora, a sério, Luís, tens de escolher esta equipa. A sério. Agora, a sério. Sem brincadeira nenhuma. Eu não sou de muitas palavras. É fazer. Fazer acontecer. Oh, amigo, amigo do Luís que veio da Finlândia. Luís. Tu pensa bem. Convence lá o teu amigo, tu que vieste da Finlândia tão longe. Diz que é aqui o caminho. Podes dizer em finlandês também, podes. Luís, respira. Escolhe aquilo que para ti faz mais sentido, está bem? Sim. Sem dúvida. Que sou eu. É o mais importante. Vá lá, Marisa. Mais do que querer chegar à final do programa, obviamente que quero chegar mais longe possível. O que quero mais neste programa é aprender o máximo possível para depois poder usar lá fora e para construir a minha carreira artística. Certo. Por isso, a pessoa que eu vou escolher vai ser... A Marisa. Toma, toma, toma. Obrigada. Obrigada pela confiança. Ora lá. Ora lá. Muito obrigada. Parabéns. Tu veste muito bem. Parabéns. Marisa. Filho, olha. Eu já sabia que ela tinha que ficar contigo, sabe? Eu também estava a sentir isso. Já estava a sentir aqui, que ela tinha que ficar. E a Marisa sabia disso. Por isso, ela estava ali, caladinha. É exatamente. E dizia faça um avôço show que ele vai ficar comigo. Parabéns, ah! Muito obrigada. Parabéns, Marisa. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns. Tuveste melhor que eu. Wow, wow.